Presta atenção, hein? Boa noite pra você. Foi a Rocinha, foi a Rocinha. Foi a Rocinha, foi a Roção. Pois é, a gente vê dois desfiles desses e a gente fica pensando, né, Ludmila? Se não fosse dentro dessa regra, que ganha uma em cada dia, imagina essas escolas de ontem que tiveram que desfilar debaixo de chuva, muita chuva. Como é que elas iam concorrer com uma Rocinha que entra seca, bonita, com gás, sem nada pesado? Não é possível concorrer, não tem como mesmo concorrer, mas eu falei anteriormente. Eu acho que os jurados, eles precisam ter essa visão. Como seria essa escola se não tivesse chovido, né? Eu acho que tem que ser uma característica deles a visão. E isso que você falou é perfeito, duas de ontem e duas de hoje. Duas com chuva e duas sem chuva. Pois é, e como é que, não daria para comparar? Não, não daria, não daria. Não daria para comparar, seria muito injusto. Então, nesse caso, essa decisão de escolher uma a cada dia... Foi perfeita. É válida, né? Válida, muito válida. E eu destaco, ontem, independente de Olaria e a Renascer. Foram as melhores para mim. Passaram muito bem, né? Muito bem, muito bem. Quer dizer, com chuva, com tudo, elas empolgaram. Superaram, superaram a chuva. Ludmila, a gente vem falando, né, que escolas da Zona Sul, né? Rocinha, a Alegria. E vai chegar uma terceira também da Zona Sul, né? Quer dizer, aquele pedaço ali do Rio de Janeiro. Aquele miolo está muito bem representado. Samba no pé. Copacabana, São Corrado. Exatamente. A Vila Rica é na Ladeira dos Tabajaros. Exatamente. Isso, isso. São comunidades muito bem representadas. Mas eu diria que depois vem Pilares, que é minha região, vai representar muito bem também. Você está de olho na caprichosa. Eu sou oriunda de lá, sou moradora da região e sou apaixonada pela caprichosa. E você sabe que está todo mundo com saudade, porque aquela caprichosa que marcou tanta época com ironia, de crítica, seria a hora dessa caprichosa voltar. Vai voltar, vai voltar. Porque agora esse momento seria importante, né? Eu vou falar isso no VT, porque realmente o carnavalesco está prometendo essa volta aí do olhar crítico. Inclusive, um grande destaque é o Luiz Fernando, o carnavalesco desses enredos. Ele vai ser o mestre de cerimônia da história que a escola vai contar. Mas vamos lá na dispersão, porque a Priscila está lá, acabou de passar a Rocinha. E aí, Priscila?